A política, a economia, a cultura, as artes, o comportamento. Tudo converge em inspiração, tudo reflete na moda. Compreender as transformações do mundo, as macro-tendências sociais e os novos hábitos de consumo é o grande desafio. Por isso, a Asintecal, a Abit, o CICB, com o apoio da Apex Brasil e do Sebrae, trazem ao mercado Conexão Inspira Mais, um projeto rico em conteúdo, eventos e ações de desenvolvimento de produtos e coleções, junto aos melhores players da indústria da moda. Com sua metodologia própria embasada na pirâmide de produtos, o coordenador do Núcleo de Design, Walter Rodrigues, e o Núcleo de Pesquisa da Asintecal trazem a sua análise do contexto mundial para dentro da moda. Em três estágios, a pirâmide nos mostra um processo para atender as novas necessidades e desejos do consumidor. Os 10% são o início do processo, a busca pela inovação, baseada no DNA e nas capacidades tecnológicas e produtivas de cada empresa. Os 30% são a adequação e desenvolvimento produtivo das inovações, visando os grandes volumes e rapidez da entrega. Os 60% são as confirmações do mercado. Aqui tudo é rápido, sem margem para erros. Aqui também ocorre a massificação das inovações, iniciadas nos 10%. A pirâmide representa 100% do mercado de moda. É aplicada na criação de novos produtos, na busca de novos mercados, nos materiais e nas ações de marketing. O Conexão Inspira Mais trabalha em conjunto com as empresas ao longo do semestre, através de consultorias na criação de produtos inovadores. Todo este trabalho é apresentado no Inspira Mais, único salão de design e inovação de materiais da América Latina, onde os produtos desenvolvidos são apresentados e um novo ciclo começa, com muita inspiração. Mas não para por aí, o trabalho continua. Através da materioteca, os materiais continuam à disposição dos fabricantes e o Conexão Inspira Mais é levado a mercados internacionais através de ações pontuais, levando a moda brasileira para o mundo. É neste ciclo contínuo que a Assintecal promove a evolução da indústria, com inovações que refletem na moda e tendências que refletem no mundo. Respetem no Midwest. A Assintecal promove a evolução da indústria, com inovações que refletem no mundo. Estão na moda brasileira para a evolução da indústria,